Sejam muito bem-vindos a um despertar para a realidade. Após hibernar por três longos anos, fechando os olhos para abuso de autoridade e violações à Constituição, setores da velha imprensa parecem estar acordando para a necessidade urgentíssima de pressionar o STF e denunciar os arroubos autoritários do seu xerife, como é conhecido entre os seus pares, o ministro Alexandre de Moraes. Finalmente, uma emissora da televisão aberta decidiu tirar o seu manual de jornalismo lá da gaveta e honrar essa nobre profissão que tem sido maculada pela militância partidária e pela covardia. Mas longe de mim criticar novos aliados, parafraseando a bandeira das Minas Gerais, viva a coragem, ainda que tardia. Nos últimos dias, a Rede Bandeirantes brindou sua audiência com editoriais incisivos sobre os excessos mais recentes do Sr. Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão e bedel de conversas privadas de WhatsApp. Enquanto profissionais veteranos da velha imprensa, como Eliane Cantanhede, da Globo News, passam pano para o xerife, qualificando as suas grosseiras transgressões à lei como medidas preventivas legítimas, o âncora da bande, Eduardo Oineg, lavou a alma dos telespectadores, subindo o tom e chamando as coisas pelo que elas são. Mais importante até que o conteúdo desses textos é o seu simbolismo. Eles representam a quebra da inércia que impedia veículos tradicionais e grandes grupos econômicos de se manifestarem contra os arbítrios, os caprichos e as injustiças patrocinados por nossos iluministros. E confesso, é um deleite compartilhar com a qualificadíssima audiência os principais trechos desses artigos de opinião lidos ao vivo na TV Bandeirantes. Vamos começar pelo editorial de semana passada, data da operação policial na Casa dos Empresários. Uma operação fundamentada no vazamento ilegal de mensagens particulares que, convenhamos, não possuíam nenhum conteúdo criminoso. Aspas para a Bande. De duas, uma. Esses empresários são conspiradores, financiadores de um golpe de Estado e, por esse motivo, cheio de informações nas mãos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a polícia na casa e no escritório deles. Ou, a alternativa é muito pior, Alexandre de Moraes enlouqueceu. Passou a achar que tem um poder quase que divino sobre a vida das pessoas. E é por esse motivo que a gente não pode tratar esse caso como outro qualquer. Há um lado lunático nessa história. E a gente tem o direito de saber qual é. Fecha aspas. Agradecemos aí a Rede Bandeirantes por vocalizar a nossa indignação neste caso. Mas aproveito para mencionar três fatos que eu não vi devidamente citados e discutidos na TV aberta até o momento. Primeiro fato. A Procuradoria-Geral da República e entidades ligadas ao Ministério Público denunciaram repetidas vezes as violações constitucionais praticadas por Alexandre de Moraes, especialmente o desrespeito ao sistema acusatório e aos princípios que norteiam o devido processo legal. E infelizmente, o bang-bang do xerife contra a Carta Magna não é um caso isolado. Se Alexandre de Moraes enlouqueceu, como sugere o editorial da Band, ele não enlouqueceu sozinho e está bebendo da mesma água que outros ministros. E eis o segundo fato acobertado pela velha imprensa. Nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Para Toffoli, o STF aboliu o presidencialismo aprovado pelo povo em plebiscito e, de quebra, o tribunal impôs seu poder moderador, exatamente como na época do Império, em que a autoridade do monarca, fundamentada no direito divino, se sobrepunha aos demais poderes. Acharam ruim? Que tal essa fala do senhor Luiz Fux? Aspas. Enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. E eu aqui achando que ministros do STF eram apenas juízes que deveriam guardar a Constituição, não editar, corrigir, modificar, acrescentar ou suprimir o seu texto. Finalmente chegamos ao terceiro fato, esse completamente ignorado pelo jornalismo covarde militante que se pratica em certas redações por aí. Nenhum grupo de comunicação da velha imprensa, nenhuma grande emissora de rádio e TV, à exceção da Jovem Pan, noticiou o inédito abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O documento reuniu mais de 2 milhões e 700 mil assinaturas, foi entregue em mãos ao presidente do Congresso por três senadores da República e obrigou Rodrigo Pacheco a bloquear suas redes sociais por mais de um ano. Tamanho o volume de críticas à sua conduta antidemocrática ao desprezar o clamor popular. E apesar de tudo isso, nem um pio da grande mídia. Onde estavam as críticas corajosas do jornalismo raiz nesses momentos cruciais? Estavam isoladas na Jovem Pan. Onde estava a velha imprensa, enquanto o ativismo judicial, câncer da democracia, era consagrado e normalizado no mais soberbo tribunal do país? Estava na barra da toga dos ministros, mendigando atenção e acesso. Essas, enfim, são águas passadas, como ensina a sabedoria popular antes tarde do que nunca. Passemos, então, ao episódio mais recente de esculacho ao autoritarismo. Vamos aos principais trechos do editorial do Jornal da Band, aspas. O Brasil, ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de oito empresários, esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua, onde estão as provas? Porque trocas de mensagens, apenas opiniões sem ação, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha, nesse episódio, mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição, do que de ministro, que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais? Um ministro justiceiro. Fecha aspas. Olha, é tanta informação que vale a pena a gente recapitular os principais argumentos desses editoriais. Uma das possibilidades contempladas pelo jornalismo da Band é que, aspas, Alexandre de Moraes enlouqueceu e passou a achar que tem poder quase divino sobre a vida das pessoas. Segundo a emissora, há um lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. Além disso, a Band não encontrou nos autos provas que fundamentassem a operação policialesca contra os empresários e questionou a conduta do ministro Alexandre de Moraes e seu papel como, aspas, justiceiro e mandante fora da lei. Se a Rede Bandeirantes pegar gosto pela verdade e resolver dar mais atenção às decisões criativas e voluntariosas de ministros do STF, com certeza não faltarão bons editoriais. O país e a audiência agradecem. Muito obrigado, não percam a esperança na imprensa e fiquem com Deus.